Música Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos Você está feliz nessa noite? Graças a Deus Antes de nós sentarmos os irmãos da igreja, vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de 2ª Reis, capítulo 4 Vamos fazer uma leitura para que possamos discorrer ao tema nesta noite Nesse culto maravilhoso, que ambiente gostoso Nós já sentimos aqui a presença de Deus Através dos louvores, através dos testemunhos aqui que foram falados Não tem como dizer que o Senhor não está neste lugar Este ambiente está maravilhoso 2ª Reis diz o seguinte Certa mulher, das mulheres, dos discípulos, dos profetas Clamou a Eliseu, dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor É chegado o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos Eliseu, diz-me, diz-me o que é que tens em casa Ela respondeu Tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos Vasilhas vazias e não poucas Então entra e fecha a porta sobre ti Sobre os teus filhos Deita o teu azeite Em todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Amém, meus irmãos? Estejam assentados por gentileza O tema que nós vamos trabalhar em cima desse contexto bíblico É minha casa, um lugar de superação Visto que nós estamos dentro desse propósito dos doze dias Envolvendo minha casa na presença do Senhor Jesus Queridos irmãos Este contexto é um contexto maravilhoso E nós conseguimos enxergar, observar várias coisas Que nos traz crescimento, que nos traz direção E dentro desse tema Minha casa é um lugar de superação Superação este ano de dois mil e vinte Eu creio E todos os anos devem ser Mas quem sabe você não tenha pensado nisso antes Quem sabe você não tinha pensado nessa palavra superação Tem muitas coisas na nossa vida Que nós precisamos superar Muitas coisas Superação Ela vem no verbo sobrepujar Superar Que quer dizer É um tipo de mudança de valor É um tipo de mudança de valor Superação É quando eu chego e jogo a carteira de cigarro fora E digo eu não quero mais fumar Superação É quando eu deixo de lado a bebida E digo eu não quero mais beber Superação É quando eu vejo que alguma coisa difícil aconteceu Mas eu olho para ela E eu digo olha Você é difícil O problema é grande Mas eu vencerei em nome do Senhor Jesus Cristo Quantos podem crer nesta noite em nome do Senhor Jesus? Superação Minha casa é um lugar de superação A nossa casa precisa ser um lugar de superação 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 é quando nós Alguém nos faz o mal Como Jesus disse Se alguém lhe dá um tapa no rosto Vira o rosto E perdoa Deixa que dê mais um Assim Observando dessa forma Superação É quando nós temos a capacidade De perdoar alguém Que nos fez mal Querido Eu não sei qual é o tipo de superação Neste ano de 2020 Mas eu quero dizer alguma coisa para você Em convicto em Cristo Jesus O Espírito de Deus está sobre a tua casa Para te ajudar Superar algo Que tem escravizado a tua vida E a tua família Nossa casa Em 2020 Será uma casa de superação Aleluia Todos nós precisamos Superar alguma coisa Algo que envolve a nossa vida E nesse contexto bíblico A mulher De um dos filhos dos profetas Ela chega para Eliseu E ela diz Meu marido Teu servo morreu E tu sabes Que teu servo Temia o Senhor Observamos que dentro desse contexto Havia uma família Que servia ao Senhor Havia um homem Que era temente ao Senhor A mulher desse homem Pôde chegar para o profeta E dizer olha O meu marido Teu servo morreu E ele temia ao Senhor Aleluia Ela pôde chegar para o profeta E testificar Que o seu marido Era um homem temente a Deus Que esse ano de 2020 Meu irmão A tua esposa Posso olhar para você E dizer Ei Você realmente é um homem de Deus Que a tua esposa Que a tua esposa possa olhar para você E dizer essa palavra E você possa olhar para a tua mulher E dizer olha A minha mulher É uma serva de Deus Que teme ao Senhor Você crê nesta palavra Nesta noite Que neste ano de 2020 Nós possamos Ter esta palavra Superação em nosso coração Dentro desse contexto histórico Irmãos Nós observamos Que houve Uma grande superação A Bíblia diz Que Quando esta mulher Ela se dirige ao profeta Ela diz O meu marido Teu servo Ela não cita o nome dele De certa forma Ele Se apresenta Pela Bíblia Sagrada Como alguém anônimo Anônimo Para nós Anônimo Perante as pessoas Mas perante Deus E nos céus Ele era conhecido Para a glória de Deus Aleluia Segundo os estudiosos Eles ligam Esse homem O marido desta mulher A Obadias Obadias Era um servo De Acabe Ele era um servo Era um mordomo E segundo os historiadores Analisando E fazendo As análises Dos escritos Originais Eles ligam Pelo temor Que esse homem Tinha a Deus Pela vida De temor A Deus Eles ligam A Obadias Porque Obadias No capítulo De número No 18 De primeira reis A Bíblia diz Que Obadias Era um servo De Acabe Mordomo Que temia muito Ao Senhor Esse homem Ele tinha um grande Temor a Deus E quando Acabe E Jezabel Intentaram matar E estavam matando Todos os profetas A Bíblia diz Que Esse homem Ali no capítulo 18 Versículo 3 e 4 Obadias Secretamente Longe da presença Sem o Acabe Saber E sem Jezabel Saber Também Porque senão Ele seria morto A Bíblia diz Que ele Pegou Os profetas Que estavam sendo Procurados Para ser morto Ele pega 50 profetas Esconde Numa caverna Pega mais 50 profetas Esconde Na caverna E secretamente Ele alimenta Aqueles profetas Aberto Com água E pão E ninguém Podia saber Daquilo Segundo os mestres Rabinos Eles ligam a esse homem Por causa dessa história E através desse ato Desse fato Ele contrai Essa dívida Porque Ele tem que pegar Dinheiro emprestado Ele pega emprestado Ao seu credor Que segundo a história Também Seria Jorão Filho de Acabe Queridos Mas a história Que podia ser Diferente Um homem Que fez Que estava fazendo Muitas vezes Escondidinho Mas estava fazendo Pelo reino Dos céus Ela se acabou Aqui na terra Chegou um dia Ele morreu Mas lá no céu Ficou registrado O que ele fez Estava tudo certo De repente Este homem Veio a falecer Aleluia Muitas vezes Irmãos Acontece sim Coisas inesperadas Na nossa vida Não é porque nós Somos fiéis a Deus Não é porque nós Servimos a Deus Que nós não Enfrentamos problemas Que nós não Enfrentaremos dificuldade Não Nós teremos Dificuldade Teremos problemas Mas existe Uma diferença Aquele que é Fiel a Deus Aquele que adora O Senhor Aquele que tem O coração Na presença De Deus O Senhor Da vitória Quantos querem Levante a mão E glorifique O nome Desse Deus Oh Aleluia Mesmo Queridos A Bíblia Não comprova Isso Mas Segundo Estes historiadores E eu creio Que Tem muita Ligação Sim Porque ela Diz Olha Meu marido Temia ao Senhor Ele era Teu servo Profeta Eliseu Conhecia Elias Conhecia Este homem Aleluia Havia uma história Havia um envolvimento Da casa deste homem Com Deus Com a obra de Deus Mas esse homem Veio a falecer Aleluia Esse homem Veio a morrer E de repente Aquela mulher Se encontra Desesperada Ela está com Dois problemas Duas dificuldades Na sua frente Primeiro O seu esposo Que faleceu Que era um homem Fiel Temente a Deus Servia Os profetas Segundo O Aquele O credor Estava vindo Para buscar Os seus filhos Porque segundo A história Era isso que Acontecia Não vou me deter Aqui Então Ela estava Com dois problemas Marido morto E estava para Perder Os seus filhos Aleluia Querido irmão Eu sei que de repente Você está Entrando neste ano Eu não sei se é com um problema Com dois Com três Com quatro problemas Mas eu quero dizer Que Deus está aqui Para te dar vitória Te dar direção Trazer a solução Para a tua vida Para a tua casa Em nome de Jesus Fato que Diante da dificuldade Essa mulher Não ficou chorando As decepções Diante dos dois problemas Que ela tinha Ela não ficou Ela não ficou Se lamentando Ela não ficou Isolada Não A Bíblia diz Que ela Buscou A solução Aleluia Ela buscou Se envolver Aleluia Ela buscou A presença De Deus Ela buscou A solução Eu quero dizer Irmão Diante da dificuldade Diante do problema Não adianta Se esconder Não adianta Se vitimar Não adianta Fazer isso Ou se Se automutilar Espiritualmente Emocionalmente Não Tem que levantar A cabeça Tem que seguir Em frente Tem que dizer Eu terei vitória Eu vou superar A minha casa Vai superar Esse problema Aleluia Ela não ficou Ela fez a escolha Uma escolha Na vida dela Que mudou tudo E as nossas escolhas Irmãos São importantíssimas Dependendo a escolha Que nós fizermos Pode ir tudo Para o abismo Como pode mudar A história Da nossa vida Aleluia Esta mulher Fez a escolha Certa A Bíblia diz Que ela Procurou O profeta Aleluia Ela escolheu Procurar o profeta Glória a Deus Tem gente Irmão Que não acredita Que as vezes Fala Murmura E fala um monte De coisa Mas eu quero dizer Aleluia Eu e você Precisamos procurar A pessoa certa Para que Deus Dê direção Para a nossa vida Para a nossa casa Tem muita gente Procurando Pessoa errada Pessoa errada Para se aconselhar Pessoa errada Para pedir opinião Sobre o que fazer Sobre isso Sobre aquilo Meu irmão Essa mulher Procurou A pessoa Certa Aleluia Ei E eu vou dizer Para você Algo que vem No meu coração Agora A pessoa certa Sabe quem é? É a pessoa Que é mais forte Que você É a pessoa Que tem mais fé Que você É a pessoa Que tem mais intimidade Do que você É uma pessoa Que você olha Para ela É uma pessoa firme Ela enfrenta Luta Ela enfrenta Dificuldade Mas ela está Constante Ela está Permanecendo Você não vê Ela desistindo Essa é uma pessoa Forte É a pessoa Que você tem Que procurar Desde quando Eu me converti Fraquinho Chegando novinho Na igreja Aleluia Jovem Mas eu sempre Procurei estar Com pessoas Fortes Espirituais Sempre procurei Estar Com pessoas Mais de idade Presbíteros Da igreja Pessoas que Muitas vezes Eu chegava Angustiado Chegava Com uma aflição Com uma angústia Chegava lá Na casa Daquele homem Daquele mulher Daquele casal Aleluia Conversava um pouquinho Dali um pouco Abria o coração Recebia uma oração Uma orientação E saia dali Renovado Restaurado Cheio da graça Da direção Do Espírito Santo De Deus Para você Superar Você precisa Ter essa visão Não se aconselhe Com pessoas Mais fracas Que você A Bíblia diz Que um abismo Puxa o outro Se aconselhe Com uma pessoa Certa Pessoa certa É uma pessoa Mais forte Que você Uma pessoa Espiritual Quando você Se aconselha Com uma pessoa Espiritual Não precisa Pedir divórcio Quando você Se aconselha Com uma pessoa Espiritual Não precisa Mudar de igreja Quando você Se aconselha Com a pessoa Espiritual Não precisa Mudar de emprego Quando você Se aconselha Com a pessoa Espiritual Você recebe A direção De Deus Para a tua vida Para a tua casa Você recebe A direção Do Espírito De Deus E o nome De Jesus É glorificado Quantos estão Crendo nesta palavra Levante a tua mão E glorifique É o nome Do Senhor Que esse ano De 2020 Você venha Que todos nós Procuramos Possamos Procurar A pessoa Certa E é importante Isso Que nós Passamos Por luta Mas o fato É que Muita gente Se aconselha Com pessoa Mais fraca Espiritual Muita gente Se aconselha Com pessoa Mais fraca Até mesmo Do que ele Aleluia Mas em nome De Jesus A palavra De Deus É ir Para isso É para moldar Nossa vida Nosso coração Nos dar Edificar A nossa vida Para que nós Tenhamos um ano Um ano Abençoado Melhor Do que o ano Que passou Queridos Aleluia Essa mulher Ela procura A pessoa certa Ela procura O profeta Aleluia E ela diz Ela diz O profeta Diz para ela Olha O que O que tens em casa Ela fala Conta Diz olha O meu marido Morreu Dá o relato Que nós lemos ali E o profeta Pergunta para ela O que tens em casa Aleluia Primeiro momento Irmãos Ela diz Olha Eu não tenho nada Quando nós Estamos com a cabeça Cheia de problema Quando nós Estamos No 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 centro Do furacão É natural É comum Nós não Enxergarmos A solução Nós não Enxergarmos Nada Nós não Ver a solução O profeta O que tens em casa Ela diz Se a tua serva Não tem nada Mas tem uma vírgula Ela para Dá uma analisada Se não Uma botija De azeite Aleluia A palavra A palavra do profeta Fez com que aquela Mulher Lembrasse Que ainda Tinha Um pouco De azeite Dentro Da sua Casa Quantos podem Receber esta palavra Nesta noite Nesta noite Eu sinto a presença Do Espírito Santo De Deus A palavra do profeta Faz lembrar Que ela Tinha azeite Na sua Casa Irmãos Todos nós Temos Esse pouquinho De azeite Por mais Que seja Pouco Por mais Que seja Pouquinho Mas a solução Está dentro Da nossa Casa Quando nós Estamos Como falei Aqui No olho Do furacão Nós não Enxergamos Nada Nós não Vemos a Solução Nós não Vemos A direção Não enxergamos A direção Achamos Muitas Às vezes Que a solução Está longe Que a solução Está lá Em outro Lugar Não está Dentro de nós Dentro da nossa Casa Era isso Que é isso E era isso Que aquela mulher Estava vendo Ela não enxergava A solução Mas a solução Estava dentro Da sua Própria Casa Ei Eu venho como Profeta de Deus Nesta noite Dizer pra você A solução Está dentro Da tua Casa A solução Está aí Dentro de você Não precisa Você correr De um lado Para o outro Como diz o pastor Aqui Não Deus vai te levantar Neste ano de 2020 Você foi chamado Você foi escolhido Você é ungido Para ser profeta Sobre a tua Casa E sobre a tua Família Quantos Crê nesta noite Levante a tua mão E glorifique o nome Do Senhor Jesus Pastor Eu não me sinto Capaz Eu não me sinto Aleluia Capaz Mas eu quero dizer A palavra Profética Serve Serviu Para que ela Enxergasse Descobrisse E nesta noite Ela vem Ao teu coração Aleluia Desta mesma forma Queridos irmãos Ela ouviu Aleluia A palavra Do profeta O profeta Diz pra ela Profeta Eliseu Diz pra ela O que tem Ela relatou O que tinha Ela conseguiu Observar Você consegue Observar Você deu O chamado De Deus Aí Você consegue Observar Que Deus Te chamou Plantou Dentro de você O Espírito Santo Você consegue Observar Que há A presença De Deus Aí Quem sabe Você não esteja Vendo Ou a tempo Você não consegue Mais perceber Mas eu digo Pra você Aleluia Olhe pra dentro De você Você é uma Pessoa Especial Jesus te chamou Ele te curou Ele te libertou Ele te trouxe Até aqui Ele te chamou Para congregar Para que você Seja uma bênção Na sua casa Por Amanda Cai Aleluia Pai Pega Vasilhas Pega Vasilhas Ela entrou No projeto De Deus Aí Coloca tua família No plano De Deus Não é só Pra você Não é só Para a tua esposa Coloca tua família No projeto De Deus O profeta Disse pra ela Vai Pega Vasilhas É interessante Aqui Irmãos Que ele Diz Vai Pega Vasilhas E não Poucas Aleluia Não Não Poucas Sabe o que o profeta Está dizendo Ei A bênção Que tem pra vir Sobre a tua casa Não é pequena É grande A bênção Nesse ano De 2020 Sobre a tua família Não é pequena É grande Quantos crê Quantos crê Nesta noite Pega É a Bíblia Pega Vasilhas E não poucas Aleluia A Bíblia diz Que essa mulher Ela acreditou Aleluia Fala de fé Acredite O profeta Manda ela pegar E não poucas Sabe o que quer dizer isso Irmão Quer dizer Que Deus Tinha muita bênção Sobre a vida dela Aleluia Ela não podia Limitar Deus Deus não tem limite A bênção de Deus É muito grande É muito forte Sobre vidas Sobre corações E sobre famílias Pega e não pega Pouca Acredite nesse ano 2020 E acredite forte Não acredite Pela metade Não tem uma fé Meia boca Uma fézinha Nutella Não Tem uma fé Poderosa Eu vou ser Abençoado A minha família Vai ser abençoada Eu vou ser curado Em nome de Jesus Pega E pega E não pega Poucas Aleluia E ela vai Sai Colhendo Aleluia A bênção de Deus Não tem limites Irmãos Enquanto Tinha vasilha Tinha azeite Aleluia Ei Enquanto Tiver vasilha Na tua casa Uracan Daraya Enquanto Enquanto Tiver um coração Aperto Vai ter azeite Do céu Enquanto Tiver vasilha Vai ter óleo Descendo do céu Quantos 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 podem Nesta noite Levantar as mãos E adorar O Senhor Jesus Enquanto Tiver Vasilha Será que tem Vasilha Lá Tem vasilha Preparada Para receber O óleo Nesta noite Tem vasilha Preparada Para receber O óleo O azeite De Deus O azeite Simboliza A presença Do Espírito Santo Feche teus olhos Um minutinho Uracan Será que tem Vasilha Aí Será que tem Aleluia Há uma presença Do Espírito De Deus O azeite Representa A presença Do Espírito Santo Mesmo que você Não tinha Não estava sentindo Não estava vendo Os problemas Estavam ofuscando A tua visão Ei O Espírito Santo De Deus Está Se movendo Dentro De você Ele está Aí O azeite É pouquinho Está fraquinho Mas você não consegue Mais nem falar Em língua estranha Não consegue mais Nem sentir A presença De Deus Ei Mesmo que você Não sinta Ele não desiste De você Mesmo que você Não consegue Falar mistério Ele está Aí Ele está Aí A presença Dele Está Aí Azeite Representa A presença Do Espírito Santo Azeite De Deus Deus Azeite De Deus Azeite De Deus Azeite De Deus Levantar Você Fazer Uma Campanha Você Vai Colocar A tua Família Necessidade Milagres De Deus De Deus Restaurar Restaurar Conforme a direção Mas Eu Estão Estão com a palavra Do seu coração Nesta noite Amém Meus queridos Nós vamos orar Aqui Nesta noite Vamos orar Por Sua vida O texto Que nós Acabamos De ouvir Aqui Nesta noite Tem tantas Verdades Lindas Às vezes Os nossos Problemas Irmãos A gente não consegue Segurar Dentro da nossa Casa Às vezes Nosso problema Fica conhecido Pelos amigos Fica conhecido Pela família Pela própria Família Mas é muito Interessante A tua Benção Vai até onde O seu problema Foi conhecido Quem conheceu O seu problema Vai conhecer A sua Benção Também Quem soube O problema Que havia lá Vai saber Da solução Que chegou lá Vai nas casas Busca a vasilha Porque todo mundo Tem que saber Que alguma coisa Vai mudar Na tua casa Os problemas Da sua casa Meu irmão Que foram conhecidos Pelos outros O Senhor Vai fazer Com que a benção Também seja conhecida Pelas mesmas Pessoas Que conheceram Os seus problemas E é interessante Irmão O sabor Da tua benção Vai ser experimentada Pelos teus amigos Vende o azeite Ei Ninguém vende Pra quem não conhece Só vende Pra quem conhece Então a tua benção Vai ser experimentada Por quem conheceu A tua amargura Quem conheceu A tua amargura Vai saber O sabor Do teu azeite Vai saber O sabor Daquilo que Deus Fez Na sua vida E o mais lindo É o seguinte Você não vai viver De resto dos outros Você vai viver Do resto de Deus Do resto de Deus Vende o azeite E vive do resto Que resto? O resto do que Deus Fez na tua casa O resto do que Deus Fez na tua família E eu quero nessa noite Profetizar sobre pessoas Que estão nessa reunião Eu quero orar por você Eu quero orar por pessoas Escute Deita sobre as vasilhas O teu azeite O teu azeite Deus quer fazer o milagre Com o que você tem Você não precisa Dar fé dos outros Pra restaurar tua casa Você não precisa Dar fé do pastor Pra restaurar sua família Pra colocar de pé O que estava caindo O que você tem lá É a partir do que você tem Que o Senhor vai trabalhar E nós queremos orar Nessa noite Porque este ano, irmãos É o ano da casa Aleluia É o ano de levantar-se em casa Pastor Este ano eu prosperei na empresa Foi uma maravilha 2020 Vai ser o ano de prosperar Dentro de casa Dentro da sua família No seu casamento Junto com os teus filhos E eu quero orar nessa noite Eu quero convidar você Pra sair do seu lugar Os pastores estão aqui Estarão orando por você Aquele azeite que está lá Vai ser o azeite da multiplicação Aquele resto de fé Que ficou lá Vai ser a fé Para o milagre Que você precisa Em nome de Jesus Nesta noite, irmão Eu quero orar em seu favor Queremos orar por sua casa Ei A casa daquela mulher Tinha sombra pra todo lado Tinha sombra de momentos de alegria Tinha sombra de momentos de vitória Mas agora Tudo aquilo era somente sombras Mas o Senhor disse Ei Essa tua casa vai ter tanta vazia de azeite aí Que os quartos onde tinha sombra Agora vai ter azeite lá Vai ter vazia cheia de azeite Ei, prepara os quartos da tua casa Porque os quartos da tua casa Vão ser cheios Vai ter azeite espalhado Por aquela casa Vai ter Espírito Santo Renovando Cada cômodo O quarto da tua casa Vai ser renovado A sala da tua casa Vai ser renovada Em nome de Jesus Eu creio, irmãos Eu creio na autoridade No poder do nome de Jesus E no poder da sua palavra Tem cura neste ambiente Tem milagre neste ambiente Tem restauração neste ambiente Para a glória do nome de Jesus Quem não está aqui Para receber a oração Ora Levante a sua mão para cá E nós estaremos orando Enquanto o servo de Deus ministra Nós oramos ao Senhor Por tua casa Em nome de Jesus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Até Deus tornar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me, até Deus tornar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me! Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transformar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me Até transformar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Pai, eu abençoo Teus filhos Declaro sobre eles que a benção do Senhor E esteja repousando Sobre a vida deles, Senhor Guarde o emprego que o Senhor deu Para sustentar a sua casa A empresa que eles administram para o Senhor Prospere e cresça Porque a mão do Teu servo está envolvida lá Que o Senhor abençoe o veículo que ele viaja E guarde esse veículo todos os dias Senhor, guarda o Teu servo, Senhor Para a glória do nome de Jesus E que a graça do Senhor, o amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo É sobre todo o povo de Deus E todos digam Amém E o Senhor abençoe o Senhor 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 E o Senhor abençoe o Senhor